Feiras e Negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização, Mideia Carrier e Fogo de Chão, o ponto mais alto da carne. 47ª edição de um sucesso, a House Gift Fair, com o Tarso Jordão, e que tem novidades do mercado, não tem? A gente está na área de promoção, se a gente não trouxer novidade para o mercado, quem é que vai trazer? Entre as novidades profissionais que a gente traz, a última é a aquisição do Vital para o nosso quadro de colaboradores, ele tem 30 anos de experiência, atuou na Equipotel, atuou na Reed como diretor, e agora vem para o nosso time. Sem contar as outras novidades que a gente tem na feira, que é o próprio crescimento, os expositores, a expansão do mercado, que a gente tem informação, e a feira teste o que a gente está realizando agora no Imbia, e ela começa amanhã. Então, com o dia de defasagem, a gente consegue reunir duas grandes feiras no mercado, e hoje a gente está fazendo cerca de 100 mil metros de feira em São Paulo, é uma área muito grande, é difícil a logística de todo esse operacional, mais complexa, mas a gente fez com muito sucesso, contando com a equipe toda da Grafite, que hoje nós temos mais de 60 funcionários, e entre eles o querido Vital, aqui que eu estou passando a bola também. Ô Vital, bem-vindo a uma casa que tem a tradição de fazer coisas com sucesso, eu acho que você também, do período que você esteve com a Kátia, na Equipotel, depois na Reed, de isso eu acho que... Soma, soma, soma sim. KK, é o seguinte, você falou 47 anos, 47ª edição, na verdade, posso dizer que a GIFT, com esse sucesso todo que você está vendo, ocupando todo o espaço do Expo Center Norte, é uma adolescente. Por que uma adolescente ainda? O desafio é você trazer sempre coisas novas, é movimentar, é você ver o mercado como está crescendo e para onde vai. O Tarso construiu tudo isso, o Tarso viu esse... Posso dizer, Tarso, que o Tarso fez este segmento, o Brasil não tinha isso. Ele criou este segmento, este segmento da House GIFT, foi ele que criou. A Acrimet, uma empresa 100% brasileira, líder na América Latina e no Brasil, há mais de 40 anos, produzindo artigos com alto padrão de qualidade e funcionalidade. De seu moderno parque industrial, saem os melhores produtos e organização de escritório e artigos escolares. Com centro logístico moderno e estrategicamente localizado, atende sempre de forma ágil, garantindo a satisfação de todos os seus clientes. Uma empresa moderna, de olho no futuro, investindo no meio ambiente e apoio ao esporte. Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Conheça o que há de mais tecnológico, prático e versátil em climatização de ambientes e eletrodomésticos, como Midea, Carrier e Springer. As marcas fazem parte do portfólio da empresa Midea Carrier, que com duas fábricas no Brasil, é a maior fabricante de condicionadores de ar da América Latina. Procure nos principais pontos de venda e conte com o suporte de assistências técnicas e atendimento ao cliente em todo o Brasil. Descubra mais no site MideaCarrier.com Quando penso em carne, todo mundo pensa na Fogo de Chão. Churrasco feito com coração, do jeito gaúcho e servido por verdadeiros chefes churrasqueiros. Os melhores cortes estão aqui. E não foi só pelo estômago que a gente te conquistou. Quem gosta do verdadeiro churrasco, escolhe a Fogo de Chão, o ponto mais alto da carne. Estamos esperando por você.